Esse é meu mano, JV do SB Até o Neymar perdeu a faixa de capitão pra ele Vambora, vai! Foi paraíso dos madraques Toda mulher tá solteira, tem bucaras à vontade E a puta louca quer intimidade Foi paraíso dos madraques Toda mulher tá solteira, tem bucaras à vontade E a puta louca quer intimidade Um leal sincero aqui da minha parte Casa com jacuzzi pra nós relaxar Dois minutos a pé já tá na birama Põe a do Boex pra vistucutar E na bunda dela é pro teto solar Acende o do bom pra ficar ilex Hoje é mansão, amanhã é triplex Ninguém se pergunta quem é esses moleque Porque tô na mídia e geral conhece E não, põe pra barulhar esse zopozão E final do ano é só gratidão Olha pro futuro com dois pés no chão Agradeça a Deus por conceder o dom E agradeça pro conceder o dom Não vai passar chave a noite Oi paraíso dos madraques Toda mulher tá solteira, tem bucaras à vontade E a puta louca quer intimidade Um leal sincero aqui da minha parte Oi paraíso dos madraques Toda mulher tá solteira, tem bucaras à vontade E a puta louca quer intimidade Um leal sincero aqui da minha parte Oi paraíso dos madraques Toda mulher tá solteira, tem bucaras à vontade E a puta louca quer intimidade Um leal sincero aqui da minha parte Oi paraíso dos madraques Toda mulher tá solteira, tem bucaras à vontade E a puta louca quer intimidade Um leal sincero aqui da minha parte Casa com jacuzzi pra nós relaxar Dos minuto a pé já tá na dinamar Põe a do boneco pra misturcutar E na bunda dela é pro teto solar